Vamos, recado para a mamãe. Mãe, a viagem foi ótima. Foi tudo lindo. Não, estou cansada, claro. Mas, foi tudo maravilhoso. Agora vai, Larissa. Não se preocupe. Eu não queria voltar para casa não, mas eu vou ter que voltar, né? Ei, Larissa! Papai? 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 Tá bom, então fala, só recado. Papai? Oi pai, oi mãe. Não vou mais voltar para casa. Não tenho os dólares. Vou ficar por aqui. Tá bom, Chico, Chico, Chico. Recado? Recadinho, recadinho que chegou. Maravilha! Recado, recado que chegou. Chegou. Recado. Beleza? Recado. Olá, chegamos juntos. A mala veio? Veio, olha lá. Veio. A mala principal, Yasmin. Recado. Recado. Recadinho. Feliz, mas arrasado. Todo mundo está arrasado. Recadinho. Chegamos. Pegamos. Pegaram? Olha aqui os calmos. Olha a pinta dos calmos. E aí? Olha só. Caio, fala para tua mãe. Fala para teu pai. Chegou, chegou. Chegou, Caio. Caio, Caio. Você é cínico aí. Mas tem uma batalla tendo que está fazendo uma batalla. Está grande… Não, não. Tem uma batalla tendo o nome. Não, não. Não, não. Tuve, cara.